Hello and welcome to your second class. Bem-vindos, bem-vindas à sua segunda aula do curso preparatório e cal que a gente está disponibilizando para que você conheça um pouco do nosso método, como a gente prepara os nossos alunos para conseguir ser aprovados na prova e cal como tem acontecido nas últimas semanas, nos últimos meses e nos últimos anos. Muitos dos nossos alunos são aprovados seguindo esse nosso método de preparação. Essa daqui é a segunda aula, dando sequência à aula 1 que a gente gravou, que foca obviamente na primeira parte do teste Aviation Topics. E nessa aula a gente vai focar na parte 2 do teste. A parte 2 é chamada de Interacting as a Pilot. Como o nome sugere, aqui a gente vai ser testado nessa nossa habilidade de interagir como piloto, interagir, obviamente, ali com a torre de tráfego aéreo. Eu acho que a parte 2 da prova é talvez a parte mais mecânica da prova, tanto em relação aos critérios de avaliação, porque na parte 2 da prova o foco daqueles nossos critérios holísticos lá vai ser interação e compreensão. Sendo assim, vamos dar uma olhadinha naquela tabela que a gente sempre usa como o nosso guia em relação ao nosso inglês ICAO. Na parte de interação aqui, a gente consegue ver que já de cara as palavras Checking, Conforming, Asking for Clarification, Asking for Confirmation são palavras que são muito aparentes. Então, eles estão dizendo pra gente que o nível 4, por exemplo, em interação, ele é o cara que está, de fato, pedindo algumas repetições, caso necessário, né? Pedindo ali algumas repetições e sempre clarifying. Lembrem-se que nessa parte do teste, se o foco é interação, então esse tipo de interação, ele vai estar presente no nosso inglês quando a gente estiver fazendo a parte 2 da prova. A compreensão, por outro lado, ela vai ser medida de forma bem mecânica porque quando a gente for cotejar lá as informações do controlador algumas dessas informações serão essenciais e pra que você faça o ponto aqui na parte 2 do teste você vai ter que cotejar exatamente a informação que o controlador falou ali pra você. Então, claro que um vocabulário, um vocabulário aeronáutico, um vocabulário de aviação vai te ajudar muito a fazer uma parte 2 boa. Um desses termos que a gente vai usar bastante aqui na parte 2 é o termo aware of, ou to be aware of. When you are aware of something, a gente está ciente de algo. Então, esse termo aware of é o correspondente ao nosso ciente de português. Ah, ciente do tráfico. Aware of traffic. Ah, ciente de balões. Na final, aware of hot air balloons. Now, in terms of structure, you can say we are aware of or I am aware of mas na fraseologia, você pode sim usar só a palavra-chave. Pra prova, se você pedir a minha opinião, eu usaria a estrutura correta, né? Então, I am aware of, we are aware of. Nós estamos cientes e aí você muda só o final. We are aware of traffic. We are aware of hot air balloons. We are aware of birds. We are aware of clouds. We are aware of severe icing conditions. E por aí vai. Então, o termo aware of vai ser extremamente útil pra gente aqui quando você estiver interagindo aqui com a torre de tráfico aéreo. Obviamente, nessa parte 2 da prova, você vai voar um avião bimotor ali e o seu call sign, que seria a sua matrícula, é o ANAC 123. Então, ANAC 123. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Eu acho que é uma das coisas mais importantes de parte 2. O espaço mental que você tem que estar durante a segunda parte do teste. Aqui, você é o comandante do avião. Então, você é responsável pela aeronave. Você é o cara aqui. Você é a lei. Então, a gente demonstrar uma certa confiança nessa parte do teste vai fazer total diferença. Lembra que tem uma razão pela qual tem dois examinadores durante o teste. Um examinador, ele é o seu English Expert. Então, o seu examinador ali que vai analisar, obviamente, o seu inglês. Ele também está, obviamente, familiarizado com esse contexto de aviação. Mas você tem também o seu outro examinador que é piloto. Então, esse piloto vai, obviamente, dar a opinião dele com um pouco mais de experiência em relação a como você procedeu aqui durante a segunda parte do teste. Uma outra dica que eu dou pros meus alunos, e a gente usa isso em aula também, é o manualzinho de frasologia do ICAO. Então, é esse manual aqui, eu vou colocar na tela pra vocês, que é o Manual of Radio Telephony, documento 9432. Quando a gente fala assim, dá um grau de importância, né? Documento do ICAO. Approved by the Secretary General and published under his authority. Então, o Secretary General do ICAO aprovou a publicação desse manual de frasologia. Então, gente, aqui nesse manual vão ter aí, obviamente, vários padrões de fala, várias matrizes, a sequência das informações e por aí vai. E eu queria chamar a atenção pro capítulo 3, chapter 3, General Phraseology. Então, frasologia geral, e na próxima página ali vai ter Level Instructions. E aqui eu queria chamar a atenção, na verdade, pra estrutura que é usada quando eles estão fazendo aqui, quando o piloto tá cotejando ali as informações. De um lado você tem o controlador, e de outro lado você tem o piloto. Eu quero só chamar a atenção em relação ao tempo verbal. Percebe que o controlador, ele vai usar verbos no presente, né? Então, go, falfa, bravo, maintain, to 500 feet. Climb, descend. Todas as informações aqui, né? As instruções, elas vão estar usando verbos no presente. Continue, climb, expedite, descend. E se a gente prestar atenção nos verbos usados pelo piloto, uma vez que ele ouviu ali a informação e entendeu, você pode jogar esse verbo no ing. Então, como ele falou maintain to 500 feet, você poderia falar, ok, Roger, we are maintaining 500 feet. Percebe? Então, aqui eles colocaram só o verbo, maintaining, mas eles acrescentaram ali o ing. O mesmo acontece com climb. Oh, climb to flat level 070. Ok, leaving to 500 feet and climbing to flat level 070, golf, alfa, bravo. Esse é o tipo de interação que vai ficar bem interessante a gente fazer também, a gente demonstrar que a gente controla aqui na parte 2 do teste. E se o controlador te der algum tipo de informação que você não pode fazer no momento e você só vai fazer quando chegar lá no flight level, aí você pode usar também o tempo verbal do futuro em inglês e colocar o will antes do seu verbo. So, ok, we will contact tower when reaching. Yada, yada, yada. Então, nós vamos fazer tal coisa. A gente consegue colocar o will e aí joga o seu verbo lá no futuro. Em relação à estrutura aqui, quando a gente estiver fazendo a frasologia, vai ser legal mostrar esses dois domínios e mostrar que a gente está fazendo isso de propósito. Uma outra coisa que eu quero pontuar é a sequência, porque vai ser muito comum a gente ter situações aqui de urgência, situações de emergência. Então, é bacana você lembrar dos seus May Days, você lembrar dos seus Pan Pans. Então, se é uma situação de emergência envolvendo talvez fogo, depressurization, Twin Engine Flame Out, é bacana fazer a sequência direitinho. Eu vejo alguns de vocês fazendo uma sequência diferente. De acordo com o manual, a gente vai usar o código de emergência ou urgência, então, May Day para emergências e Pan Pan para urgências. Aí você vai chamar o órgão, obviamente, né, que você está se comunicando, e por fim a gente se identifica. Então, seria May Day, May Day, May Day, São Paulo Tower, Anaquan 23. E aí sim você reporta e solicita, explica ali a sua emergência. Então, é muito bacana a gente conseguir fazer essas coisas na sequência correta. A gente vai de novo mostrar uma ótima interação aqui com a torre de controle. Now, essa parte, ela é composta de cinco situações diferentes. Então, aqui vai ter lá a situação 1, situação 2, situação 3, 4 e 5. Na situação 4 e na situação 5, o examinador também vai mostrar ali uma foto para a gente. E a foto, na verdade, é só para dar um contexto visual. Então, ele pode talvez te mostrar fotos de balões na final e falar para você informar o controlador, solicitar ali algum tipo de deviation. Talvez ele vai te mostrar a foto de um cachorro na pista ou na taxway, ou talvez algum tipo de drone voando. Então, são situações onde o examinador vai te mostrar uma foto só para que você consiga visualizar a situação. Na minha opinião, ficou um pouco mais fácil com a foto. Situação 1. Todas as situações sempre vão começar com o contexto da situação. O examinador, ele sempre vai te guiar durante a prova. Então, ele vai, de fato, explicar para você qual que é a fase do voo e o que está prestes a acontecer, por exemplo. Então, só voltando um pouquinho. Lá no dia da sua prova, o examinador, ele vai ler essas instruções aqui para você. Então, é bacana a gente já ficar familiar também com esse texto. E o texto, então, vai ser part 2 interacting as a pilot, part 2 interacting as a pilot. Em this part, you will interact with the air traffic control in 5 different situations. You may ask the controller to say again once, once listening to the controller. You should interact as the pilot. All information is important and you may take notes if you wish. You are the pilot of a twin engine aircraft and your call sign is ANAC-123. Então, ele vai ler para você isso lá no dia da sua prova. E ele vai começar com a primeira situação sempre explicando exatamente o que está acontecendo. Aqui no MOOC da ANAC, eles colocaram a seguinte situação. Imagine you have just taken off from Miami Airport. Então, já começa aqui, né? You have just taken off. Esse just significa que essa ação, ela acabou de acontecer. Então, you have just taken off. Então, talvez você está ainda na subida aqui, né? Acabou de decolar. Listen to Miami Tower and read back. E isso já é uma dica muito interessante a gente, de fato, conseguir entender a situação e se colocá-la na cabine como piloto. Porque se você estiver nesse espaço mental, você vai antecipar. Por exemplo, você acabou de decolar. A torre vai falar com você. Que tipo de informação você acha que ela vai te dar? Então, se você tiver esse nível de consciência, eu acho que vai ser extremamente mais fácil você conseguir entender muitas dessas situações. Essa situação, lê-se o seguinte. ANAC1 23, maintain runway heading. Opa! Já apareceu alguma coisa no MOOC aqui. Alguns cochetes. O que são esses cochetes? Esses cochetes estão, de fato, demarcando, né? Mostrando ali que essa informação, maintain runway heading, é uma informação importante que vale um ponto. Climb to 7,000 feet, outra informação importante, par de cochetes. O squawk também está entre cochetes. Squawk 4437. Contact Miami Department on Frequency não está entre cochetes, mas a frequência 122.4 está entre cochetes. E ainda mais, eles mostram os números pra gente. Então, se a gente estivesse fazendo a prova, tivesse cotejado todas essas informações, a gente teria feito quatro pontos no teste. Eu acho que já deu pra entender. Todas as situações aqui na parte 2 vão ter ali informações que serão essenciais pra que a gente coteje e pra que a gente consiga fazer a pontuação máxima ali. Sabendo disso, a nossa estratégia aqui na parte 2 é cotejar o máximo possível, porque a gente está sempre procurando essa pontuação máxima. Uma outra questão que sempre perguntam é em relação às repetições. A gente pede repetição, não pede repetição. Ó, os nossos alunos, os alunos aprovados, né? A gente sempre está comparando um aluno com o outro e tal, e a gente tem a nota de todo mundo. Então, fica fácil saber qual que é o critério também de avaliação real acontecendo nessas provas, nas provas recentes aí. E é o seguinte, o Level 4, ele pede repetição, sim, praticamente pra todos os áudios da parte 2. A gente pode pedir repetição pra instrução que o examinador dá. Então, se o examinador falar pra você te der ali uma instrução muito longa, você pode pedir repetição pra essa instrução? Olha, poder você pode, né? Algumas vezes seria legal. Agora, se você pedir a repetição toda vez que o examinador te dá uma instrução, a gente vai chamar atenção pra nossa compreensão. O que vocês acham? Me coloca aqui depois, pode escrever aí embaixo qual que é a sua opinião em relação a isso. Então, a gente vai usar com cautela. Você entendeu? Tá crystal clear. Então, tá claro. A informação, são duas informações, coteja, você não precisa de repetição. Mas se de fato tiver ali 3, 4 informações, normalmente bastante número, é legal pedir a repetição pra que você consiga alcançar uma pontuação máxima. Às vezes, alguns de vocês eu vejo não pedindo a repetição, também não fazendo a pontuação máxima e deixando de ganhar na compreensão, deixando de tirar um 5 na compreensão. Se você pedir repetição e conseguir pegar todas as informações, isso é mais válido do que ficar com medo de pedir repetição e não chamar atenção pra compreensão. Então, peçam sim repetição. Eu vou deixar aqui um vídeo agora pra vocês de... eu tô fazendo a parte 2 da prova como piloto e tem um examinador ali que tá me guiando e ele é inglês. Então, vai ser legal pra vocês perceberem essa diferença de sotaque aí também. Então, eu vou deixar essa sequência pra que vocês anotem, usem isso como prática também e é mais ou menos assim que acontece lá no teste. Então, você pode se preparar e saber exatamente o que esperar. Eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui agora, então usem pra prática também. E, gente, quem assistiu até agora, eu tô disponibilizando essas aulas e esse material pra que vocês conheçam um pouco do nosso método, conheçam um pouco da forma que a gente prepara os pilotos pra conseguir ser aprovado nesse teste. Toda semana tem alunos aprovados aqui na escola e a gente tem, então, esse fluxo porque a gente tem já esse método muito preciso, né? Tem uma forma direitinho de fazer. Se você quiser fazer parte disso, é só... eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição pra que vocês tenham acesso ao resto do material. Então, o curso, ele tá muito interessante, dividido lá nos tempos verbais. A galera que tá fazendo tem conseguido renovar o ECAO, mais o acesso ao site também, aos simulados. Então, a gente tá tudo pronto pra te ajudar, te preparar a conseguir fazer uma boa prova. Então, quem quiser e puder, vem estudar com a gente, que vai ser um prazer te atender. Então, eu vou deixar o vídeo agora dessa interaçãozinha da parte 2 da prova pra que vocês vejam exatamente como é e a gente se vê na próxima aula. Thank you. Clue do teste. Interacting as a pilot. In this part, you have to interact with the air traffic control in five different situations. You may ask the controller to say again once, and you will not be penalized for that. After listening to the controller, you should interact as the pilot. All information is important. You are the pilot of a twin-engine aircraft. Your call sign is ANAC-123. Okay, you have just departed from Dublin Airport. Listen to Dublin Tower and read back. Say again for ANAC-123, please. Okay, repeating. ANAC-123, climb and maintain flight level 090, call departure on 127.50, stand-by frequency on 122.90. I'll climb and maintain flight level 090, then I'll call departure on 122.95, and stand-by frequency is 122.90, ANAC-123. Okay, thank you. Now, during climb, a light of real-well fire turns on. While running the SOP, you decide to return to the airport. Contact control and tell them about your problems and intentions. Then listen and interact appropriately. Okay. Okay, Dublin Control, this is ANAC-123. Sorry, let me do it again. Mayday, mayday, mayday. Dublin Control, this is ANAC-123. I have a fire indication in the real-well, and I request to return to the nearest suitable airport immediately. ANAC-123, roger descent to 5,000 feet. Flight heading 080. Expect landing on runway 07 right. Confirm your other fire indication in the real-well. Say again for ANAC-123, please. ANAC-123, roger descent to 5,000 feet. Flight heading 080. Expect landing on runway 07 right. Confirm your other fire indication in the real-well. Okay, roger descent to 5,000 and I'll fly heading 080, runway 07 right and A4. I have a fire indication in the real-well, sir. Okay, and what did the controller say? Well, in this situation, the controller, first of all, told me to descend to 5,000 feet and fly heading 080. Also, he gave me the runway, which was 07 right. And finally, he asked me to confirm if I had a fire in the real-well. Okay, thank you. We'll now move on to situation number two. 1,2, 3, and then taxi. 2, 3, and then taxi. 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 9, 10. 10, 11, 11, 11, 14, 21, 12, 23. 10, 12, 25.